Eu precisava escolher, eu precisava escolher, eu precisava escolher alguém para fazer o test drive da tirolesa. Bom, como a gente precisa saber se a tirolesa está preparada para aguentar qualquer peso, então, hoje eu tenho uma missão adicional para o secretário de Infraestrutura, Almi será o primeiro a descer na tirolesa. Não se preocupe que Geraldinho vai ser o segundo. Está ali chamando aqui. Geraldo está chamando aqui. E aí, oi dois aí. O Isaac fez um balcão de banho, meu amigo. Obrigado, mano. Olá, rapaz. Você joga futebol, né? Para, galera.